Aqui também estou na frente de meus netos, meus bisnetos, né, meus netos e meus bisnetos, né. Aqui está o meu neto mais velho, que é o Alberto, que eu chamo de Júnior, e aqui a minha netinha caçula, que é a esterradaça, tá bom? Meus netos e meus bisnetos, dois dias aqui, né. Então, quero abençoar todos os meus netos e todos os meus bisnetos. Deus abençoe todos os meus netos e meus bisnetos, né. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém! E agora o bisneto mais velho é o Albert, o Alberto. O mais novo é o André Tadeinha, que é filha da Leude. Leude é a segunda filha da Leonor e do casal Genésio e Leonor. Ela é a segunda filha. E como eu estava falando, o André Tadeinha também é filho da mesma mãe do Albert, que é o bisneto mais velho. Então, a Tadeinha é minha irmã, ambos filhos da Leude. É, é, é. É.